Bom, sou Rodrigo Sabatini, da Novo Ciclo. Nós somos uma empresa de gestão de resíduos que aplica um conceito chamado lixo zero. E somos pioneiros no Brasil nesse conceito, na aplicação desse conceito. Nós fomos fundados no final de 2008, 2009, em Florianópolis. Hoje nós temos uma equipe de 15 pessoas. É uma empresa de engenharia, a maioria das pessoas são engenheiros. Temos designers, depois vocês vão ver porquê, administradores e operacionais. Tivemos o CID Capital da Arpia Ventures. E eu sou fundador do Instituto Brasileiro de Lixo Zero no Brasil. E que faz parte do Zero Waste International Alliance, que é o órgão mundial que cuida desse conceito. Bom, a nossa empresa trabalha com, pautado em três conceitos. O primeiro é o lixo zero. O lixo zero é um conceito que surge no mundo, como qualidade total, onde o objetivo é você fazer o encaminhamento correto e minimizar o descarte ao máximo. A intenção é você não mandar nada da sua empresa para um aterro sanitário ou para que nenhum resíduo saia da sua empresa. Nenhum lixo saia da sua empresa. Para isso é bom a gente conceituar o que é lixo. Lixo para nós é tudo aquilo que é misturado ou sujo. Isso é um lixo. Uma garrafa é uma garrafa, um monte de garrafa continua sendo um monte de garrafa. Ela passa a ser lixo. A hora que você mistura aquela garrafa com aquele guardanapo, bota tudo em uma cesta, isso é um lixo. Enquanto estiver tudo separado, ele não é um lixo. Se estiver organizado, são resíduos organizados. Depois vocês vão ler mais sobre isso. Bom, e nós temos o outro conceito que é não descartar e sim encaminhar. Bom, esse conceito, vou explicar um pouco aqui. Todos nós somos filhos da revolução industrial, todos nós vivemos e fomos programados. Nosso mundo é programado e organizado, nossa cabeça é programada e organizada. Aqui nós estamos em uma escola que nos ajuda a ser programados também nesse modelo. E nesse processo tem uma etapa chamada descarte, que foi inventada lá atrás e se mantém até hoje. Para essa etapa foi inventado um objeto chamado lixeira. Então você descarta naquela lixeira. Depois da guerra, nós tivemos algumas preocupações. Bom, tem muito descarte, o que a gente vai fazer agora? Então se inventou a seleção. Vamos selecionar aquilo que a gente descarta e mandar para algum lugar para ser, então, reciclado. O nosso conceito está em eliminar essa etapa do descarte, porque nós não vemos sentido em você descartar alguma coisa. Já que todo o processo, de todo o objeto, de toda a embalagem, de todo o refrigerante ou qualquer outra coisa, o produto, ele vem de um processo de pega, encaminha, guarda, pega, encaminha, guarda, pega, encaminha, guarda. Por que depois do uso você não pode pegar, encaminhar e guarda, encaminhar, pegar e guarda? Por que o lixeira necessita de uma etapa do descarte? Eu acho até que essa etapa não é natural para a gente, tanto que nos incomoda. Todas vezes a gente joga algo no lixo ou não no lixo, porque outras vezes a gente descarta alguma coisa. Fora desse padrão, isso não nos parece natural. Hoje está mais, chama mais atenção isso do que antes. Bom, aqui, hoje, esse nosso comportamento nos levou a um cenário preocupante, que estamos ainda na semana onde tudo isso está sendo levado à tona, em Copenhague, que tornou o mundo, nós temos dois problemas, um grande problema é o consumo e outro problema é o descarte. Aquilo que a gente consome, a gente não consegue dar encaminhamento a ele. E a maioria das coisas que a gente consome, a gente consome mais do que, a gente descarta mais do que consome. A embalagem é maior daquilo que a gente vai vir do produto. Essa é a situação no Brasil, que é muito diferente do mundo e é bem preocupante também. Hoje, tudo que a gente consome, que a gente descarta, 59% vai para lixão, vai para um buraco. 30% tem algum tratamento que é um aterro, que é algo condenável. E só 2,4% são reciclados. Já no mercado, então, esse problema gera uma oportunidade. Essa oportunidade é o mercado de reciclagem, onde na Europa a gente tem nível de 30% de reciclagem, com uma meta de 50% em 2020. A gente está falando de lixo zero. Quando eu falei, diversos países já adotaram esse conceito. Temos Nova Zelândia, Suécia. Temos grandes empresas. O Walmart tem 4.100 lojas nos Estados Unidos. E ele colocou uma meta que, em 2025, nenhuma das suas 4.100 lojas vai produzir lixo. Então, tudo vai ser encaminhado corretamente. Eles têm esse tempo para se adaptar a isso. E estão vendo um movimento para isso. E também tem quatro pessoas. E aí E aí E aí Entrasco E aí Obrigado.